Fala aí galinha dos memes então hoje vou trazer pra vocês notícias e informações sobre amanhã que pode ser a listagem aí de bb dogecoin vou trazer aqui porque que todo mundo aí tá dizendo que vai ser dia 10 a gente também tá achando que vai ser dia 10 a listagem que é amanhã outras informação pra você vou mostrar aqui pra vocês certinho porque a gente chegou nessa conclusão que será amanhã tá que será nessa madrugada e também pessoal a gente vai dar uma olhada aqui em bb dogecoin que deu tá mandando uma corrigida legal que de uma oportunidade para quem não comprou aqui ó o preço diminuiu 20% é uma chance e e até quem comprou de comprar um pouquinho mais tá então porque é amanhã e abaixo e vai fazer uma listagem então a gente vai ver conferir aqui porque que é amanhã que pode acontecer essa listagem então chegou aqui no canal já deixa que inscrição de você já deixa esse like pessoal comenta aí se você acredita que vai ser amanhã ou se você tem alguma outra data que você aí é acha que pode ser tá mais vai mostrar que porque que amanhã é a data mais concreto que pode acontecer está então vamos dar uma olhada aqui no gráfico na gate.io aqui onde você pode comprar suas bebidas tem um vídeo aqui na descrição ensinando você comprar a sua bebida você pode comprar o nosso link e ganha 30% de desconto nos trade que você fizer aqui na plataforma então não perca tempo aí porque está numa área bem legal que de compra tá tá aqui numa área de 30 aonde é de conseguiu achar esse suporte aqui de 29 30 tá então ele voltou lá em baixo por causa que esfriou um pouco e muitos realizar lucro tá muitos compraram aqui atrás acharam o momento de realizar um lucro aí começaram a realizar lucro dele aqui ó dele aqui foi foi realizar o lucro e agora chegou aqui nesse suporte aonde o preço está protegido então o que a gente consegue ver que é uma área bem protegida aí aonde você não tenha de perigo de o preço escapar daqui e romper para baixo da pessoa então é bem interessante fazer umas compras por aqui se você ainda não comprou que é o preço vai ficar por aqui por um bom tempo até essa essa listagem mais voltando aqui o assunto da listagem a gente vai vai ver lá na base é o porquê que a gente acha que acha não a gente tem com a certeza que você dia 10 e vai estar novos tokens tá então a base velha estando vai postando várias coisas do nosso dia né apostando várias várias informações aqui tá ea gente achou interessante está aqui pessoal vou trazer aqui pra cima para vocês para vocês entender porque a gente acha que é o dia 10 tá porque que o dia 10 eles pediram para a comunidade fazer uma votação escolher algumas moedas aqui nesse post porque o dia 10 eles vão estar novos tokens tá então eles vão estar novos o que a gente vai dar uma olhada se poxa aqui que as pessoas comentaram que tá entende aqui naquele post ele abre nessa página aqui onde eles falaram que vão escolher 10 tá 10 aí pra ser listado 10 10 tokens que a comunidade e escolher tá daqui tem umas regras tá era para retweetar o retweet colocar marcar o cc da bain se marcar o arroba bain se tuite com o desejo com a hashtag de qual moeda que você queria tá marcar um amigo e que seu amigo também tem que ter cripto não ser na plataforma então eles pediram suas regras aqui básica para o pessoal escolher né que esse post aqui que seria dia 10 que eles vão estar vários tokens tá então que estão falando que tínhamos até o dia 10 para escolher isso daí tá mais tem distagens programadas também para o dia 10 está a gente vai dar uma olhada aqui então que o pessoal que tem estágios que são programadas e no começo do dia 10 e vai ter estágio que seria então essa madrugada de domingo para para segunda-feira então a gente tem que ficar ligado aí porque o bebê torcone pode ser anunciado lá pela bain se em breve então pode ser anunciado aí hoje ou amanhã tá então o pode ser listado já de surpresa então a gente vai ficar atento aqui a todas as informações que aconteceram aqui a tarde tá porque agora de manhã tá parada que a gente vê que uma escadinha aqui que mostra que o shiba inu que chegou esse ano de 2021 tipo uma retrospectiva e os games nft vindo atrás né games metaversas tá então a gente vai dar uma olhada agora no twitter lida da baby doge para ver se temos novas informações porque a gente sabe que dia 10 então tem aqui eles vão colocar toques escolhidos pela comunidade muitos votaram aí para colocar baby dogecoin tá então talvez eles já vão fazer ou pode acontecer duas coisas de hoje para amanhã quando aconteceu o seguinte pode ser essa lista tá com esses tokens que a comunidade escolheu ou pode sair já a a listagem tá mas eu acredito mais que pode sair a lista tá pode sair assim ó token esse toque que ganhou esse toque eo baby dogecoin que a comunidade voltou muito nele tá voltou muito mesmo tá eu abri que só o posto para vocês dar uma olhada que o pessoal que vem aqui e olha que fez a parte dele está colocando aqui baby doge muito falando baby doge a baby doge a então baby doge dominou aqui pessoal então olha aqui ó sinceramente baby doge vai ter que ser listado na base porque o pessoal que está ajudando pra caramba tá retuitando marcando baby doge então é a gente vê aí ó baby doge de novo então vai ser aí vai ter a baile se viu isso vai ver isso aqui vai ver que bíblia vai vencer não tem outro toque para vencer esse aqui tá pra vencer essa competição que eles botaram aqui tá então baby doge vai vencer aqui agora só basta a baile se pegar e anunciar pra gente tá porque aqui nesse poste que eles prometeram que a comunidade podia escolher então todo mundo vem que escolheu tá e eles queriam que fossem usuários da baile está você viu que as regras eram simples teria que ter que ser você se teve que marcar um amigo então se você quer fazer pessoal você tem que ter uma conta na baile se lá tá tem que ter uma contínua baile lá aí você pode colocar aqui a hashtag b vamos fazer que os caras fizeram que peraí aqui é esse que é um exemplo com o cara fez olha e colocou que a roupa da baile se colocar rouba do ciseira baile se esqueceu a rouba de ciseira baile também e colocar o hashtag o conto que você quer colocou o bebido hoje e tem que marcar um amigo também que esqueceu que não sei se marcou amigo com conta da baile se com que precisam ser também os dois ambos têm que ter que ser na baile se tá ou se você quiser fazer a gente quiser fazer pessoal vão dar uma força lá é assim que faz tá mas ele já sabe que o bebido hoje é que todo mundo quer né pessoal já sabe né pessoal ainda vem aqui brinca na coloca o bebido hoje hobby uti país tudo junto aqui o rei os caras são assim na pessoa que colocar até um jornal que então todo mundo desde o dia 5 dessa campanha todo mundo está colocando só bebido aqui se eles não enxergar isso aqui não sei né pessoal então eles já se entende que a comunidade que é o bebido hoje não adianta colocar até o feito aqui mas o bebido hoje é o que mais vence aqui tá é uma é a maioria que se você dá uma olhada ó todo bebido hoje bebido hoje bebido hoje não tem outro pouquinho para ganhar tá então é com certeza o bebido hoje vai vencer aqui essa vai conseguir a primeira colocação aqui tá então por isso que eu digo pra vocês que pode sair a lista aí a partir da manhã já o com bebido hoje na lista tá daí vai ser uma vai ser um grande touro então aproveita só porque o preço também embaixo que também uma área confortável de compra quem quiser comprar melhor momento de comprar porque ele já subiu corrigiu tudo e chegou no suporte ele que eu falei pra você está então vou ter que o twitter do bebido hoje oficial que tem 700 e 500 mil seguidor agora está com 728 4 720 mil seguidores o seguinte pessoal se é bairro não está a mais está se aproveitando muito bem melhor né porque mais uma vez aí cada postagem que ela faz ela ganha muito engajamento com um bebido hoje então agora ela vai ter que estar agora se não está daí sei lá pessoal e já está de abusação com bebido hoje né porque a comunidade nossa muito grande eles vão acabar por perdendo oportunidade de ter a maior comunidade de bebido hoje dentro da baixa está porque se o outro corretor enxerga isso daí e quer fazer a mesma coisa daí vão perder todo o engajamento que ganharam com a nossa comunidade mas acho que não vão dar essa mancada não estão aí só aproveitar se aproveitando mesmo a tela está tá então agora a última cartada foi aquela como você pra vocês daqui dia 10 ali bebido hoje bem dizer ganhou ali vocês viram nesses podem lá no twitter olhar lá que a nossa comunidade é grande como comentando aí o que vocês acham a hashtag bebido hoje no comentário também então o que pessoal a gente vai dar uma olhada agora no contrato do bebido hoje vamos ver quantos rodas aumentou aumentou muito roda passou a shiba inu e aumentou muito a gente vai dar uma olhada que no contrato do bebido hoje como aumentou muito roda mesmo tá naqueles roda está com um milhão cento e oitenta mil holders é muito roda é muita gente comprando bebido hoje então é não tem como a base é ver tudo aquilo engajamento da comunidade de natal tá isso daí né muitos aí já estão é até saturado sobre isso mas pessoal calma tá não vamos fazer suas bebidas vocês podem até dar uma respirada é tomar aquele cafezinho tomar dar uma respirada seguinte mas não vendo seus bebidos hoje tá pelo amor de deus porque eles vão listar estou de qualquer forma porque o engajamento que ganharam com a nossa comunidade foi grande foi enorme foi enorme isso daí ninguém não quer perder o engajamento conosco não seria uma jogada de marketing para que para que todos vão lá e queria uma conta da mais entendeu agora então vocês vejam as regras são básicas tem que ter conta da base do seu amigo que se marcar tem que ter conta da base então estão fazendo possível para atrair todo mundo para mais então eles vão estar então aquele é uma cartada que está entregando que eles vão estar então eles estão brigando bem dizer sim ou não a gente vai estar mas tem que estar com conta da base claro que todo mundo vai estar com conta da base porque todo mundo vai querer vender lá então é uma jogada de marketing pessoal jogar de marketing que estão fazendo aí então a gente vai ficar ligado aí porque é assim que funciona as empresas querem que elas querem que nós façam a conta todo mundo já tem me dizer conta da base que não tem pessoal pode lá fazer se preparar porque ali está demonstrando que eles vão estar qualquer hora e a gente vai dar uma olhada agora não nos cansa porque mas pessoal então galera que na música a gente está aqui no site a música e ponto net onde você consegue vasculhar qualquer token tá contrato dele que certinho e a gente já tinha mostrado um dia sobre queima que vai acontecer com bebida hoje tá e tem projeções de queimas e que bebida hoje continuar com queimando a quantidade que prometeu em cerca de dois anos já diminui metade do supply é isso mesmo se ouviu metade do supply mas até onde vai acontecer as queimas né fica aquela pergunta será que vão ficar queimando direto aí porque é quem mais jogar dinheiro fora né mas o desenvolvedor do toque prometeu que até o primeiro ano e até o primeiro ano de aniversário do bebido hoje ele ia ficar queimando aí depois eles vão reabrir conversa mas eu acho que vai continuar queimando aí tá então as queimas agora ela diminuiu um pouco aqui para 4 quadrilhão tá para o próximo mês tá vai diminuindo conforme vai passando o tempo tá vai diminuindo conforme vai passando o tempo mas foi queimado metade aí do supply então se vocês ouviram e falar mas bebida hoje nunca vai chegar um o preço do de doge com uma das nunca vai chegar porque tem muito toque foi queimado mais da metade do toque menos de um ano tá só quem em menos de um ano o toque tem sete meses então só existe sete meses do toque em pessoal e quem fez a maioria das queimas aí pra diminuir metade do supply que ainda não está atualizado lá no comércio que é porque eu já vou exemplo eu já mostrei que pra vocês nem que está desatualizado com o market cap a posição do bebido hoje com ele não é aquela posição que a gente vê lá a posição do bebido hoje com a posição já no top 100 no comércio cap está prejudicando bastante bem doge então o seguinte a gente sabe quem é o dono aqui da comércio de cap é bairro mas qual que é o jogo de interesse aqui da bairro pra não está atualizando aqui e colocando o hank correto do bebido hoje então vou falar que pra vocês vocês vão entender por que que eles não voltar a usar enquanto não entrar na baixa seguinte pessoal a bairro é uma corretora de que o tamanho dela que é o que ela quer hype lá dentro da sua corretora então pra ela ela quer muito investidor vem aqui no ranking da comércio cap vem escolher criptomoedas do top 100 top 200 e se atualizar que o hank ele vai pro top 100 entendeu e chegando o top 100 muitos investidores vão entrar antes de entrar na paz e abaixo que ganhar o que lucro lá dentro que é o que taxa que é a transação que é a cliente então pra eles não compensa para eles compensa atualizar quando entrar na baixa então isso que eu tô falando pessoal eles não atualizaram por enquanto porque se atualizar quando entrar na baixa eles querem recolher a maior quantidade possível de taxa lá dentro de transação ganhar cliente entendeu esse é o jogo de interesse da mais então é isso só vocês entenderem porque que não atualizaram hank tá que traz atualizado aqui ó o suporte é errado tá o suporte correto tá aqui ó 245 quadrilhão de toque aqui ó mas nunca vai chegar ao preço do dogecoin então tá foi queimado metade em sete meses metade do supply e o desenvolvedor o desenvolvedor do toque prometeu que vai queimar aí até interar um ano e depois de um ano ele vai fazer outras outras maneiras de queima que deve ser o jogo que ele vai inventar ali deve ser o uma outra forma de recompensa que é que vai ser para os holder então eles vão queimar mais vão continuar queimando em uma e se continuar assim um ano dois anos o toque vai tá queimado mais a metade desse supply que o então é não se iluda aí pessoal se vocês ouviram falar não vai queimar não vai chegar nunca o preço do dogecoin assim agora não do dia para amanhã claro que não isso daí não precisa né ninguém nem né só pegar na molhada saber né que não amanhã não vai ser possível chegar o preço dogecoin mais daqui um ano mais um ano vai estar encostando com o bebida o doge com ele pessoal isso é só uma questão de tempo aí para a estágio para cair aí na baixa para cair em outros corretora para fazer o jogo que estão fazendo para terminar várias coisas que estão em mente que estão fazendo para encaixar um novo sistema de queima e aí sim aí vai com certeza vai diminuir bastante se supply aqui e daí é muito sair vão ficar pensando como que se toque chegou no top 10 do comércio cap e já tá no top 100 eu tô falando pra vocês aí não tá errado ali tá tá já tá no top 100 já tá na segunda página que o posição do na segunda não na primeira página que o comércio cap o bebido hoje já era para estar aqui ó entre 90 vamos colocar por andando por baixo tá de 90 a 100 porque pode ver que aqui até 885 milhão de market caps estou que eu então que na posição 90 aí é que um bilhão do market cap quando o bebido já atingiu ele teria por aqui ó tá é um bilhão do market cap após o posicionamento mais que é pessoal é pelo é pela quantidade de market cap da moeda tá pelo o volume que de market cap ó tá então ele tava com um bilhão ali ele era para ele tá aqui já 72 na primeira página não foi atualizado então pra vocês entender que não se iluda que bebida hoje não vai chegar um dia 500 top 10 então vamos aguardar de corrigir isso que com certeza como eu falei pra vocês vão corrigir só quando eu falei pra vocês só market cap que 803 milhões de dólares da posição de 90 para cima de pessoal um bilhão era novo posição 80 para cima um bilhão do market cap que estava onde então vocês verem como o bebido está errado no ranking não é rank 2000 aqui como tá aqui o ranking 2800 tá eu acredito que não corrigir isso aqui só quando entrar na baixa pra quem pra pegar os investidores lá dentro da base então esse é isso que eu coloco aqui pra você tô ficando aqui com o vídeo pessoal é isso aí valeu e aí 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 e aí